Pogba pediu um toque, apromadou o jogo seguir, pela direita vem o Demuxi, olha o levantamento lá pro segundo pau, Benzema pro chão, ele foi, deu o remoto de Ribéry, furou, Pogba tá dentro da área, pra trás, tentou acabar aí, Benzema, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É da França! Benzema enlouquece o estado de França! Faz o segundo, pra vibração do presidente francês!